Temos um problema Eu não sei Como eu vou fazer minha casa Eu não faço a mínima ideia O que que Oi filho Tudo bom? Como é que você tá? Você já esqueceu as coisas que aconteceram Na última vez que a gente se viu? Papai ama viu? Cuida Fica bem tá? Eu não sei Ainda não sei que tipo de casa Eu vou fazer velho Eu preciso achar um lugar primeiro Eu preciso muito achar um lugar Antes de fazer qualquer coisa Por que tem um bloco de ouro aqui velho? Bloco de ouro As casas que eu mandei são grandes Mas tem como reduzir o tamanho Eu posso também procurar Achar outras Primeiro a gente tem que achar um lugar O que que é Onde é um bom lugar Tipo eu queria Aqui ó Tá ligado? Aqui parece um bom lugar Só ver se não tem ninguém Querendo comer meu cu Que porra é aquela ali velho? Enfim Aqui parece um bom lugar A gente pega aqui Deixa eu ver Se eu quebrar essa montanhazinha aqui ó Tipo derrubar isso aqui E fazer aumentar um pouco aqui Tá ligado? Estão entendendo mais ou menos a lógica Do que eu tô falando Ou nada faz sentido? Perto da plantação de maconha? Não Não tão perto Aqui assim ó Nessa ilhazinha É stonks né? Eu preciso de uma pá Agora que eu me toquei E eu preciso unificar a caceta ali Vou fazer uma pá Vou fazer uma pá Pera aí que tão me flodando mensagem no whatsapp Que porra é essa? Ó vou pegar uma pá Que que eu vou precisar chat? Eu vou precisar de uma pá Eu vou precisar Só da pá Eu vou precisar Caralho não sei do que eu vou precisar mano Alguma coisa a mais Eu vou precisar velho Não é possível Comida? Não Ah eu precisava de terra Eu preciso de terra Coma terra Que? Mano Calma Calma Uma coisa de cada vez Meu cérebro não tá acompanhando velho Calma aí Uma pá Pronto Temos alguma coisa Cadê a terra? Porra Caralho Que isso velho Que isso velho Porra Nove terras velho Ai Misericórdia Que que é isso? O que eu prometo eu cumpro E detalhe, no mesmo dia que você Fala dos ingressos do Miranha Eu ganhei um chuta aonde Um chuta? Ganhei o que? Mano, eu não entendi nada Essa mulher fala de um jeito esquisito Não entendi porra nenhuma Alguém legenda Eu não entendi nem o que aconteceu Pra falar a verdade, porque a mulher falou diferente Muda o bote Eu não entendi o que aconteceu O que aconteceu? O que foi isso? A letrinha ficou muito pequena Ah, foi Pix? Pera aí que eu abro o site em algum momento Alguém viu quem foi, pelo menos? Alguém? Alguém? Vou olhar, hein Aí, pessoal do YouTube Fica puto É, esse Scott é um filho da puta Quer dizer Ninguém nunca falou Ninguém nunca falou isso Se falar vai logo tomar o ocultado do canal Porra, pelo amor de Deus, né? Me respeite Respeito em primeiro lugar Se falar isso não Se falar isso não vai logo brigar Vou olhar o tipo aí Montei fique? Não, montei fique não, velho Tem que respeitar O que eu prometo Você ganhou o ingresso do Homem-Aranha No jogo do bicho, velho Eu era só do YouTube Mas agora eu sou do Twitter Caralho As lives chegaram no Twitter? Vou dar copyright Nessas páginas que estão postando Minhas lives? Que isso, velho Que absurdo Como assim, cara? Aumenta aí a área E vê se a casa Que tu viu Dá nesse espaço Mano, então Não Brincadeira Calma aí Deixa eu pensar É que eu não quero acabar Com o riozinho Meu Deus Aconteceu a atualização da Steam Meu jogo minimizou Que susto Eu não quero acabar Com o rio Senão eu vou ser Desmatador, mano Já parou pra pensar nisso? O que a minha mãe vai achar de mim? Eu desmatando o meio ambiente? Do nada? Chat, eu tô pensando E se A terra For igual Uma pizza? Porque tipo Mano Imagina A gente mora nessa porra Há muito tempo E aí falam que é uma bola Como é que ninguém Eu dou uma bicuda Nessa porra ainda? Tá ligado? Faz sentido, velho Porra Você vê uma bola Moscando tanto tempo Tipo assim, velho Eu afundo o pé, velho Não tem essa, não Porra Pelo amor de Deus, né, velho Tá tirando 200 usando a bola Largada Tá de sacanagem, né, porra Porra Bate um foot, velho Tá moscando ET é tudo burro também, né Porra Pelo amor de Deus O que que tu tá falando? Cara Eu tô puxando a sua O que que eu vim fazer aqui? Oi, Juan O que eu vim fazer aqui? Não entendi caralho nenhum Cara, vocês não tão preparados pra essa conversa Vocês não tão preparados pra Pra as verdades que eu tenho pra dizer aqui Por isso não chutam Como assim? Agora eu me perdi no meu próprio Acho que eu achei uma passagem secreta Que porra é essa aqui? Por que que tem Madeira? Por que Por que Por que que tem madeira aqui? Mano, a casa tá Cara, que loucura Nossa, parece que eu tô numa viagem infinita Como eu estava dizendo Até me perdi no assunto É o teto da cara? Teto da cara? Ô, mano Eu acho que isso aqui já dá e sobra, hein Velho Eu tô exagerando, mano O IPTU vai ficar caro Se eu aumentar muito É IPTU? Ou é IPVA? Não IPV Veículo Automobilístico O que que significa IPVA? IPVU IPTU É Imposto do Teto Universal O que que é IPTU também? Caralho, eu não sei nenhum dos dois, mano Mano, é que tipo IPVA Veículo Mas o que que é o T? Do IPTU Trans Não, transporte Caralho, agora eu fiquei confuso, mano IPTU Ô, chat, como é que eu faço pra crescer grama? Mudando de assunto pra caralho Terreno Terreno urbano? Poxa, mas urbano não é onde Nossa, eu achei que urbano tinha relação com mendigo, mano Não sei porquê, velho Ela cresce sozinha? Ah, tá Mano, por algum motivo eu jurava que urbano tinha a ver com mendigo, velho Pó de osso? Mas isso aí não é pra fazer crescer a árvore? Vou desmatar esse lado aqui que ninguém vai ver Eu vou destruir é tudo Vou destruir é tudo Que se foda Ô, chat, sabe o que eu tava pensando esses dias? Tava pensando não, tava conversando com meu pai Eu tô com medo Do, do, dos caras que Do, que cuida do imposto de renda Vim na minha casa e roubar tudo Igual o The Sims Porque ninguém nunca me ensinou na escola Como é que eu declaro meu imposto de renda E aí agora eu ganho dinheiro fazendo vídeo no YouTube Aí como é que eu falo pro, 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 pro presidente Que eu ganhei dinheiro porque eu fiz vídeo no YouTube Mano, não sei Ninguém me ensinou isso, velho Se o cara vier igual o The Sims e apontar a arminha lá E, tipo, levar meu computador Levar minha televisão Tô fudido, tá ligado? Posso fazer uma trend no TikTok com você? Ué, como assim? Você quer dançar comigo? Não é dança Tu não é isento? Por quê? Não, lógico que não Eu assumo um lado, velho Tá me tirando? Isento jamais Opinarei no que me for cabível Mano, porque, tipo, assim É muito um bagulho que tinha que ser ensinado no... Nossa, tá dando toque Puta, tá dando toque isso aqui, hein, velho Pra que que deixaram isso aqui torto, mano? Vai faltar... Porra, filha da puta Foi humilde Caralho, que raiva, velho Você é LGBT pra uma trend? Quê? Como assim? Como é que eu seria LGBT pra uma trend? Como alguém é LGBT pra uma trend? Vê o zap rapidão Meu pau na sua mão Ai, tá moscando, hein? Tá moscando, Brau Caralho, mano O Brau com filtro de gatinha, hein, mano Caralho, meu cérebro tá funcionando um pouco rápido Deixa eu ver Ah, tá É uma casa Deixa eu ver Ah, não Mas essa casa é igual A última que eu tinha, mano Essa casa é igualzinha A última que eu tinha Ah, você tá me fazendo uma pergunta Se eu sou LGBT? Não Não, não sou É bom Ai Misericórdia É muita informação Então, velho Tá tudo acontecendo tão rápido Eu tô me sentindo aquele bichinho do... Sem floresta Mano, é que tipo Tem um dia Ó, vou falar um negócio Minha vida Vou contar minha vida pessoal pra vocês Tem dia que eu acordo E eu falo assim Porra Eu tô muito afim de tomar um café Ou eu estou muito afim de tomar um energético E normalmente São nesses dias Que eu fico zureta das ideias Tá ligado? Parece que eu tô muito louco Mas é que eu sou assim normalmente É meu jeitinho Ah, não sei dizer, velho Doido? Pode banir aí, tá? Fiquem à vontade Tá, o que eu preciso agora, cheit? Eu queria madeira escura Mas pelo visto não vai ter porra nenhuma Não vai ter porra nenhuma nessa casa do caralho O que é isso? Não Essa aqui é a normal, né, cheit? Qual que é a tua skin? Mas quase golfei, velho Pera aí Qual que é a minha skin? Ah, tá Lembrei É... O que eu tava falando? Essa aqui é a madeira normal, né, cheit? Ô, caralho Isso aqui é pedra Essa aqui é a madeira normal Essa aqui é escura, né? Carvalho escuro Tá escrito, porra Tomando o cu também, velho Tá de má vontade Fala o bagulho direito Qual foi? Cheit! Mano, eu vou Calma aí Chat, onde eu encontro essa madeira escura? É essa aqui? Essa aqui é a escura Ou essa aqui é a normal? Por que tem tag de personagens malignos? Gostou? Eu que coloquei Oh, a live tá em Minecraft ou tá em Just Chatting? Puta que pariu Esqueci de mudar, velho Aí é foda pra caralho Isso é Pinheiro? O que foi? Bagunça Não, não sei de nada não, mano Eu me comportei Eu cacete Cara, eu me comportei durante o dia Olha isso O quê? Não, eu não mexi aí não, ó Fake news Bagunçou tudo Baguncei o quê, cara? Bagunçou tudo Mano, nossa Eu tô sendo vítima de calúnia, velho Meu Deus Cabe processo, tá, filha? Assim que eu descobrir como é que eu declaro meu IPVA, IPTU, PQPU Tá fudida Assim que eu aprender a declarar meu imposto Isso aqui é uma madeira normal, Chat? Ou isso aqui é uma madeira foda escura? Porra, mano, eu tô confuso Isso aqui me parece uma madeira escura Mas eu acho que eu vou quebrar e vai ser normal É Pinheiro? Porra Nossa, Chat, vocês me lembram Nossa, vocês me deram gatinho Me deram gatinho, velho Eu lembrei que tinha uma escola Mano, nossa, velho Tinha uma escola particular Que jogava futebol contra o colégio que eu estudava Aí Eu fiquei, tipo, muito tempo Pra tomar coragem de fazer aula de futsal Aí Isso aqui é madeira escura? Aí Quando eu entrei na aula de futsal Ia ter um amistoso Ficou da hora, mano Ficou bravo Ué? O que isso? Ela brilha Todos brilham, né, caralho? Aí eu Esqueci o que eu tava falando Foda mesmo, né? Ah, lembrei Quando eu tomei coragem pra jogar futebol Jogar futsal Ia ter um jogo amistoso Ia ter um jogo amistoso contra essa porra desse colégio particular Eu fiquei no banco de reserva o jogo inteiro E minha escola perdeu de 23 a 2 Foi um dia emocionante na minha vida Caralho, eu não sei pra onde ir, velho Eu só tô andando Mano, eu pi... Não, eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu tenho prova Meus pais estavam Eles foram assistir 23 a 2 Foi emocionante Anotou as coordenadas da casa? Só noob anota as coordenadas da casa Pô, mas acabei de perceber que eu... Ah não, tem ferro aqui Tá suave Chat, como é que eu faço pra domar um cavalo E parar de andar igual um filho da puta? Longe pra caralho A escura que cresce em quatro Mas não tem um esquema que a escura é de pântano? Alguma porra assim? Tipo, ah, você tem que ir num pântano pra achar a madeira escura Não? Ih Fake news, hein? Esse Bolsonaro é foda mesmo, né? Sabia que não dava pra acreditar no que esse filho da puta fala É... Vai lá, Ku Eita porra Vai lá, Ku Boa noite Obrigadão pela presença Oi, Ana Kiana Ai, Kiana Olha que loucura Mano, não é quantidade de cavalo E eu não tenho estrela nova cela pra domar eles, velho A do pântano é pinheiro Não fala de pinheiro, não Não fala de pinheiro, não, velho Ô, se essa bússola não estiver apontando pra casa, fodeu, velho Alguém vai precisar entrar no servidor Pra eu ir atrás da minha casa Rezem pra essa bússola tá apontando pro meu spawn Se não, fodeu Caralho, como pode ser tão difícil achar madeira, velho? Pelo amor de Deus, mano Eu falei que era pra anotar as coordenadas Mano, é só alguém fazer um milagre na minha vida Porque, porra, eu não tava nem mostrando a coordenada Fodeu Mano, e agora? Pra onde eu tenho que ir, velho? Nada que eu quero dar certo Caralho, quanta flor Isso aqui não é um bioma ultra raro Nossa, muita flor Significa que eu Eita, porra Mano, eu não sei pra onde ir, velho Não faço ideia de pra onde ir, velho Será que eu consigo pular aqui sem morrer? Não, né Eu não confio na minha própria habilidade Ai, meu Deus Eu nem... Mano Tudo certo Qual versão do Mine é essa? Eu acho que tá na 1.17 Eu acho que tá na 1.17 Não vou te dar certeza Mano, tem muita flor aqui, velho Porra, é essa? Legalizou com força Caralho Sabia que existe mod no Minecraft de armas? Sabia? Na vez que a gente jogou no servidor do Saiko Tinha uma K47 com o meu nome Tinha um baú do Tiba cheio de loló Bioma de flor Mas pra que que serve? Fazer corante só? Ué Do que não existe mod? Porra, caminhão monstro da Barbie Mano Não sei pra onde eu tô indo Está anoitecendo Acho que foi uma viagem perdida Tomei no meu cu Existe? Existe o que? Mod de caminhão monstro da Barbie Conta outra, né? Pelo amor de Deus, caralho Aí vocês estão achando que eu sou muito Tron... 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 Troncha Gente, eu vou pra casa, mano Tô frustrado, velho Já falhou a nossa missão de fazer a casa Não achei a madeira que eu queria Vou ter que fazer a casa com a madeira bosta A madeira que ninguém gosta Que fez 23 gols na minha escola Absurdo Ah não, é carvalho, né? Pinheiro, né? Porra, aí é foda Tu não lembra onde pegou aquele pouco? Mano, eu acho que não fui nem eu que peguei Pra ser bem sincero, mano Deve ter sido um dos moleques que pegou, velho Eu nem sabia que tinha Em casa, no caso Porque eles fizeram tudo com a normal Essa bosta Pega umas flores pro Juan O Juan tá rebelde, velho Ele não tá merecendo nada, não Mano, acabou minha comida Eu não sei onde eu tô Eu não sei onde é a casa Fudeu, velho Acho que o Tiba jogou pra mim Aquela hora que eu morri Jogou o quê? Jogou o quê? O Tiba mexeu no meu computador? Nossa senhora Fazer eu morrer muito As tábuas? Ah, que bosta, hein? Ai Chat Quem confia que eu chego em casa Antes de morrer Me faz um pix de 70 reais Quem não confia Me faz um pix de 80 O Riddick já tem Já tem a chave, hein? Cadê a chave, Nilce? Oh, tava vendo um vídeo da... Mano, nossa Vou compartilhar uma curiosidade foda com vocês Tava vendo um vídeo da Nilce hoje Olha que fita Tava vendo um vídeo da Nilce Aí a Nilce tava comentando com o cara lá Que eu não faço a mínima ideia qual o nome dele Mas é aquele canal de finança deles lá A Nilce falou Se a Nilce falou, eu acredito É assim que funciona comigo A Nilce falou Que uma empresa que confecciona álbum de figurinha Gasta mais energia do que uma coleção inteira de NFT Fiquei desacreditado Logo a Nilce Confiava tanto Agora fiquei indignado Financeiro Ué, o cara chama financeiro? Caralho, que loucura, hein, mano Imagina ser batizado como financeiro Fudeu, tô sem comida Morri muito Mano, inclusive Ela citou que cartinha de Pokémon também Gasta muita energia pra ser feita, viu Se a Nilce... Nossa, eu morri muito Nossa, eu morri muito Meu Deus, eu morri muito Eu não consigo correr Nossa, eu morri pra caralho Chat, eu morri muito Eu morri muito Chat, eu morri pra caralho NFT, né, chat NFT, como a gente tava conversando Acordei, bom dia Vamos procurar as coisas pra minha casa hoje, tá, chat Coisas pra casa, tá Ainda bem que o Scott Onalta Pegou muito diamante Quando ele foi minerar E aí ele consegue fazer coisa, né Ainda bem que esse menino É muito bom no que ele faz Muito competente Puta que pariu, velho Meu Deus do céu Conheci seu canal há alguns dias E já adorei seus vídeos E aí, Raven, como é que você tá? Pera, qual canal? Já pensou? Você conhece só o meu primeiro canal Mano, eu vou fazer um machado de diamante Eu quero que o mundo se foda Fui eu que achei, porra Cuida da sua vida Demorou? Demorou? Sirva de aviso Ahn, o que mais eu quero? Perdi um pack de ferro quase, hein, chat Tá bem que tem bastante ferro Perdi um pack de ouro Gente, por que eu saí com esse tanto de coisa, velho? Eu perdi uma bússola, mano Cara, vocês são foda, viu, velho? Por que vocês me deixaram fazer isso, mano? Por que ninguém apareceu e falou Pô, isso aí não parece uma boa ideia não, Scotch Pô, mano, acho que você tá fazendo merda aí, velho Meu guerreiro Meu compatriota Tá fazendo bosta Vai atrás de seus itens Mano, eu não sei nem onde eu tava, velho Eu não sei nem onde eu tava Essa é a pior parte Chat Alguém anota minhas coordenadas aí, ó Vou apertar Valendo Alguém anota minhas coordenadas aí pra eu voltar pra cá Bússola é fácil Quatro ferros e uma redstone Ah, pelo menos isso Pelo menos isso Anotaram? Vamos bota Caralho Ó, tá crescendo a grama no nosso jardim Ai, a mãe natureza é incrível Eu não enxergo Bota o óculos Porra, chat, eu não sei onde tem a madeira que eu quero, cara Como pode ser tão difícil esse jogo, velho Era só construir casinha Era só construir casinha Matar vaquinha Pelo amor de Deus Morreu? Morri não Dei TP em casa Fiz até um machado de diamante pra aproveitar a viagem Tá lagado o servidor, não tá? Olha o meu cérebro que tá lagado Pera Aqui tem cara de madeira que eu quero, hein Por que tu quer essa madeira? Porque ela é mais bonita, velho Porque ela é muito mais bonita do que a normal, velho Levava cama Mas aí vai mudar meu spawn, mano Eu não quero que mude meu spawn Porque quando muda meu spawn Caceta a bússola e eu fico na merda Salve, Redis Como é que você tá, mano? Oxe, Redis Como pode, velho? Isso é tão difícil de achar uma madeira bosta dessa Nem é um bagulho gigatônico Caralho, se fosse um bagulho muito foda Aquilo é madeira escura Aquilo é madeira escura Aquilo ali é madeira escura Chet, aquilo ali é madeira escura, né? Aquilo ali é madeira escura Aquilo ali é madeira escura, ó Certeza? Achei? Vencemos Ganhamos 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 É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando, Chet Nossa senhora Nunca fomos tão grandes Nunca fomos tão grandes Esse machado aqui não vai durar 10 minutos Vai, por que que não tá caindo tudo? Eu, hein? Caralho, que loucura Ah, esse aqui é diferenciado Ele cai um pauzinho por um pauzinho, ó Sempre acreditei Sei não, hein? Chet, eu vou levar um monte Vocês acham besteira? Vocês acham bobagem eu levar um monte? É que não tem lá perto Leva pra plantar Tem como? Como faz isso? Tem que pegar a muda, né? A surda, a cega Semente de trigo? Ué? Não era pra tá dropando bagulho, não? Olha lá, véi Ué, será que não dropa? Que porra é essa, Chet? Quebra as folhas? É as folhas que dropa bagulho? Porra, mas tá foda, hein? Peraí que eu já quebro Vou enfiar um monte de mag... Calma Essa frase ia sair estranha Eu parei ela no meio pra... Evitar desconforto, né? Senão o clima vai ficar pesado aqui Eu devia uma maçã, véi Opa! Dropou uma ali, hein? Quem viu, viu Enfia aonde? No cu de curioso Os caras dão brecha, Chet Os caras dão brecha A piscina é funda? O Chiba ficou chateado Que falaram que o Chiba era o macaco Ou era a girafa Mas eu achei que combina, tá? Quem fez Tá de parabéns Eu acho que tu tá quebrando a árvore errada Como assim? Árvore errada, pô É madeira escura que eu queria, velho É essa aqui mesmo Caralho, esse machado tá durando, hein, véi Tô gostando Não é essa folha É a folha das árvores Ué, mas não é isso aqui que eu preciso? Ó, muda de carvalho Ué, eu tô errado É carvalho escuro? Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Eu não consigo Alguém faz escadinha Alguém dá pezinho Alguém dá pezinho, Chet Aqui, aqui tá mais Não, não, essa não é Nossa, pera aí Deixa eu... Puta que pariu Vou pegar a terra aqui Caralho, essa frase me... Mano, não sei por que essa frase me faz parecer um idiota, velho Ó, vou... Ó, aqui eu tô pegando o pá, hein Se não dropar uma aqui, eu tô amaldiçoado Sei lá, viu Sei lá, viu Sei lá o que tá rolando, Chet Eu consideraria que falta bem Z, na verdade Opa Aí, ó Três Três é bom? Ou três é demais? É bom levar mais, não é? Cada uma dessa aqui dá uma arvorezinha? Pô, se for assim eu tô fodido Quebra com a mão Ué, mas eu tô usando a mão Com o machado Mas eu tô usando a mão Quatro é uma árvore? Cê tá de sacanagem Cês tão de sacanagem Mano, tá achando o quê? Que eu vou reflorestar o país inteiro? Que porra é essa? Caralho Puta que pariu, velho Olha aí, seu cacete... Opa Nunca critiquei Mito, mito, lenda Mano, lá vem o Gershuk Esses papos de cachaça dele, Chet Sigam o exemplo E façam tudo o contrário do que ele fizer Pelo bem do futuro de vocês Caralho, velho Do nada eu vou reavivar a Mata Atlântica, velho Entendi nada, mano Que porra é essa? Pô, mano, eu tô com... Puta que pariu Eu tenho uma árvore Eu tenho Uma árvore Vocês têm ideia do que eu tô falando? Vocês imaginam o que eu tô dizendo aqui? Que eu tô esse tempo todo e tenho uma árvore Irmão Eu não tenho enxada Mas eu posso fazer Deixa eu pensar Aqui, aqui, aqui Puta, mas tá... Ah não, achei que tava anoitecendo Tenho medo do escuro Sabe como é, né? Porra, Chet E se nada der certo até a hora de o... E se nada der certo até a hora... Oh! Ah, tá E se nada der certo até a hora de anoitecer, velho? Falta pouco tempo Eu tô com medo Vai que o Enderman... Vai que o... Como é que é o nome do bicho lá? O Herobrine vem me buscar Se o Herobrine vier me pegar, velho Eita, caralho Mano, e vocês em vez de me falar pra fazer isso aqui, mano Nossa, vocês são muito mau caráter, velho Nossa senhora, velho Por que vocês são assim, mano? Nossa senhora, velho Ai, noite, noite Qual a coordenada? Chate, socorro Socorro Vou morrer Não, não Fala a coordenada A coordenada Ai, fala a coordenada Ai, meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer Menos 48 227 Cadê menos? 48! Meu Deus do céu Morri Morri Cadê o menos? Aqui Ai, morri Ai Ai, morri Ai Morri 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 nada, pô Só tirando uma onda Morri Menos 48 Caralho, menos 48 é longe, hein Caralho, eu nem andei tanto assim, gente Meu boneco nem tem essa saúde Comer um frango Ai Penico Comer um frango escondido, né? Pra ninguém pedir Corre Menos 48 Nossa, tô longe, hein, velho Caralho, chat Nem parece que eu andei tanto assim, velho Ó, eu vou deixar a coordenada ativa Porque se eu morrer Vocês sabem onde é que tá meus itens Mas eu creio que mudanças ocorrerão E o menino escotonauta triunfará na sua caminhada Eu ouvi um amém, igreja Aleluia Aleluia Vamos lá, ó Tá quase no menos Menos Blau Nossa, esse barulhinho de aranha me dá uma vontade de mijar na calça Ai Caralho Jump scare do zumbi Menos Ó, menos Menos 20, hein Puta, mas aí tá 400 no último, velho Aqui tá aumentando É pra cá Menos 20 Menos 48 227 Mano, 227 Tá diminuindo Vamos pra cá Cala a boca, aranha Cala a boca Cala a boca Cala a boca Ai, o crepers Menos 200 e Quê? Não, menos Nossa, que caralho Isso é jump scare Jump scare Não, pelo amor de Deus Não quero mais jogar esse jogo, não Vou desmaiar Caralho Que porra é essa, mano? Eu olhei pro chat em 5 segundos, porra Tá maluco, velho Tá maluco, mano Que porra é essa, velho Ai, ai, filha da puta Mano, o cu Nossa, mano Eu quase desmaiei, velho Cara, oi Oi, oi Juan Oi, Frederico 2 Boa noite, Frederico 2 Podemos dar início ao planejamento da nossa casa Seguinte Como a gente começa? Um salve para Scottonauta Tenho medo de aranha, Enderman Aranha? Também, mano Nossa, o Enderman puxa seu pé Você é louco Você tá louco Tô fora, chat Tô fora Tô fora Mandinha, obrigado pelos beats Tamo junto Ó, vamos Ó, vou deixar essas tranqueiras aqui Ahn, maçã e comida eu boto aqui Carne podre bota ali Couro bota ali Isso aqui bota aqui Um salve para isso Ai, porra, por quê? Llorando forte, llorando forte Llorando forte Chate Só matar o Crepers Mata o Creper Ô, louco Ô, louco Tá folgando Tá folgando Ai, filha da puta Caralho Vim ajudar Ai, caralho Magali Sua filha da puta Que isso, velho Mano Do nada, velho Do nada, mano Que porra é essa? Calma Não, não Que isso, tá lagado demais Meu Deus do céu Nossa senhora Tá muito lagado Tá muito lagado Tá lagado não é pouco, velho Quase eu desmaio Meu Deus Tinha outro aqui, ó Ele querendo destruir a minha futura casa Tá lagado Tá lá Tudo sob controle, Chate Do jeito que a gente combinou Ó, nós bota aqui Refina pra Ah, tá Já tá refina Tá bom Como eu estava dizendo Nós bota aqui Refina Beleza Ó, vou botar um Uma Tá ligado, né? Aquele bagulho lá Dos estudiosos Aquele do Você sabia Vou deixar aqui Por enquanto Mano, o que que a gente vai precisar? Não sei, velho Vou botar no meu celular Vou botar no meu celular Que eu queria fazer aqui Calma aí, Chate Tô nervoso Qual que eu queria fazer? Vou fazer a casinha de De chá, ó T-House Minecraft Nossa, mas o cara é mó boy, mano Ele tem vários material diferenciado, Chate Ele tem vários material diferenciado Ele é muito boyzão Eu só tenho madeira É tudo que eu posso Caralho, olha isso O cara tem mármore, velho Mármore Nem tem mármore no Minecraft, velho O cara tá com hacks Claramente ele tá usando cheats O cara tem mármore Mármore cinza, velho Daqueles de fazer balcão Que custa 8 milhões de reais, velho Você tá louco, seu boy? Caralho, o maluco é muito boy, velho Você é louco, mano Que decepção Para de mostrar a casa do chá Mostra como é que faz a casa do chá Orra, porra Mostra logo, irmão Ih, já começou Chate, ele tem um bloco que parece cimento Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse bloco que parece cimento? É um bloco bonito Ele é meio claro Será que não é que tem como ver aqui nessa bilola aqui? O livrinho? Cadê o livrinho? Pô, ele tem um bloco bonitão, mano Parece... Não, isso aqui é lã, porra Não era quartzo também Que bloco... Era... Pô, isso aqui é ruim de arrumar, chate? O Dionísio? O Dionísio polido? É ruim de arrumar isso aqui? Puta que pariu O Dionísio polido Mano, quatro Dionísio foi Dionísio polido Quatro Dionísio polido Tem no chão? Como assim tem no chão? Será que tem aqui em casa? Ia ser foda, né? Aqui, ó, Dionísio Caralho, tem um monte de... Estouramos 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 Ó, mas eu acho que é... Não, tá certo Tá certo, tá certo Ele não sabe de nada Eu sou eu, o jacaré é o bicho Ó, vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze bloco Onze bloco Ó, vamos... Puta que pariu E o toque? Como é que faz? Vamos lá, hein? A partir daqui, ó Qualquer coisa não arruma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Caralho! Certinho! Mano, se não é o Scott on alto, ó Um pra cá e um pra cá, chate Fala dele Fala dele Ih, aqui tem dois Puta que pariu Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove Um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Nove Aí aqui vem até aqui Aqui, ó Aqui, ó, chat Já tá com cara de casa Tá com cara de casa já, ó Você olha aqui Casa Tá ligado? Dá pra ver que é uma casa Claramente dá pra ver que é uma casa Tá ligado? Precisava de terra pra preencher isso aqui Que tá me dando gatilho, velho Preciso de terra Mano, eu odeio falar essa frase, chat Parece que eu sou um idiota, mano Não sei explicar, velho Porque quando eu falo preciso de terra Parece que eu sou um idiota, velho Eu não sei dizer Eu não consigo falar essa frase e me sentir normal, velho Parece que eu sou um otário, velho Não vou mais falar Vou só pegar, velho Tô me sentindo mal, velho Eu acho que toda vez que eu falo que eu preciso de terra Tem alguém me julgando, velho Não sei explicar, velho Parece que eu sou um imbecil que quero comer terra Sei lá, velho Não sei dizer Ó, vou botar aqui no lugar do Dionísio Pera aí Mano, se der... Nossa Pai Dê certo Por favor Não faz eu pegar mais, não Por favor Sempre fui um menino bonzinho Papai Noel Se quiser me presentear esse ano Vai ser com... Filha da puta Nossa, velho Velho brocha do caralho Ficar carregando um saco, né Filha da puta Nossa, mano Tudo sob controle Ó Agora o cara... Oxe, o bicho morreu Caralho, é o ciclo da vida, né Peguei três peru Mano, eu preciso descascar isso aqui Mas tem que ser... Bruto, Shed? Como é que funciona? Tem que ser assim pra eu fazer o... Tchau Beleza Preciso de dois aqui E dois aqui Tudo sob controle Cara A minha tá igualzinha, velho A minha tá igualzinha do cara que faz aqui, ó Velho Porra, eu tô me sentindo até um Minecrafter Pelo amor de Deus Se quiser chamar pra collab aí, ó Youtubers do Minecraft Rambu Vinícius 13 Nossa, já pensou um fit, nós Tudo Eu Vinícius 13 Rambu Quem mais joga Minecraft? Vilhena Leon Coisa de nerd Pode vir Pode vir Tá permitido Ô, seu filho é da puta O que que faz depois? Com todo respeito Com todo respeito A sua pessoa Nossa, Shed Que bloco é esse aqui? Como é que eu vou mostrar pra vocês? Mano Não sei se é uma árvore Existe árvore cinza? Nossa Que pôr de pergunta é essa? Velho Tem uma árvore que é cinza, Shed? Ou nada a ver? Orra, mano O cara tem uma árvore mó foda aqui, velho Concreto? Cadê o concreto? O que que é um concreto aqui? Dionísio Andrezinho Quartos Lan Cimento Terracota O que que é um concreto? Mostra como é Mano, não vai aparecer na câmera nem fudendo que vai focar, Shed É tipo uma... Eu vou trocar de tela Ó, vê se dá pra ver É tipo um... Um... Foca aqui, mano Na moral Aqui, ó É tipo uma madeira cinza Não sei que porra é essa Ó que bloco bonito, mano Que porra é essa, Shed? Eu quero isso aqui, mano Ó aqui, aqui Focou Eu quero isso aqui, mano Que porra é essa? Basalto? Teu cu no alto Como é que eu pego isso? Basalto Que que é isso, Shed? É madeira do Nether? Hora de nos aventurarmos Hora de nos aventurarmos Ai Eita, vai ser difícil, pelo visto Vou dormir Ah, eu esqueci de mudar a tela Muito burro, cara Vamos 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 dormir Ô, caralho Mas o bagulho anoitece e não me deixa dormir, velho É tipo uma pedra de um bioma específico Eu acho Não tem problema, não Eu acho Talvez eu não ache Mas eu vou tentar achar Mano, eu vou, ó Vou montar minha preparação, Shed Vou deixar meus material aqui, ó Os foda E vou levar de 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 metal Porque eu sei que eu sou um idiota Então é melhor do que eu perder duas vezes a porra do negócio Caralho, eu peguei muita madeira, velho Meus amigos vão ter orgulho de mim Puta, foda que eu gastei todo o Dionísio, né? Foda-se Quem liga Shed, eu vou levar isso aqui Eu tô com o pacacete Ô, eu quebrou meu pacacete Vou fazer ferramentas de ferro O que que eu vou precisar? Piraqueta? O que que eu... Essa madeira fica no bioma normal Ué Scott, te proponho um desafio Pra se você concluir Eu te dar um sub Porra, tem que ser um bagulho difícil Vamos pensar, Shed Quinze minutinhos sem palavrão Quinze minutos sem palavrão Vambora? Ó, vou levar a piraqueta Só piraqueta, Shed? Que mais? Duvido Meu pau não tem ouvido Não tá valendo ainda não Não tá valendo ainda não Ele não falou valendo Na hora que eu falar valendo Tá valendo Você que me moscou aí Pelo amor de Deus Ó, duas piraqueta Escudo Pá? Por que pá? Valendo, tá valendo Beleza Vocês vão ver Eu consigo Eu consigo Por que pá? Duas pá Duas pá Não vou levar mais pá Que isso não Shed, eu não sei fazer um escudo Como é que eu faço um escudo? Perdi por quê? Eu não falei nada não Olha lá, vale me roubar? Pelo amor de Deus Vou levar um escudo então Perdeu ou não? Ah tá, ah tá Quer me roubar? Shed, tá de noite? Eu não dormi ainda, né? Tá valendo a partir de agora Não, mas já não tava valendo Pelo amor de Deus Organiza as regras desse Desse negócio aí, Shed Mano Alguém vai ter que Marcar a hora que começar E a hora que terminar Mas não vale me roubar Roto? Ei, mano Tipo um rapper Yo Até as nove e cinco Dá dez minutos Tá bom Shed, tô equipado? Tô tunado? É isso que eu preciso? Duas piraquetas Duas pá E já era? Então vambora Então vambora Ô, vocês tem que me falar Como é que é, mano Eu não sei Que armadura? Armadura é coisa de novato, velho Armadura vai Sumir meus bíceps Pô, que armadura que Olha isso, velho Vale a pena uma armadura Nesse corpo? Pelo amor de Deus, né, velho Seis meses de smart fit Pra ficar usando armadura Dá licença, né, velho Tu vai morrer, certeza É isso que eu gosto Confiança do meu Shed Coordenada Coordenada, Shed Coordenada Coordenada Ó, ó Menos dezenove e quarenta e nove Nossa Nossa senhora Esse nem combina Eu tive que segurar muito Pra não envolver sua prima Na história Tudo por um sub, né, mano É foda Quase sua prima caiu No rolê aqui Não dá pra colocar armadura Nesse corpo, não É, mano O cara tá achando que Perdi por quê? Ué, mano Perdi por quê? Não, não, não Tão me roubando, velho Pelo amor de Deus, velho Os caras me roubam Foda é palavrão Desde quando, mano? Não, foda não é palavrão, não, Shed Minha professora Nunca chamou meus pais Na escola Pra falar que eu falei foda E, ué Se foda é palavrão Então por que Que tem aquela camiseta do foda É meu pai Eu sou fodinha Não, não, não Cês tão me roubando, velho Tão me roubando ao vivo, velho Isso que é o pior Se eu tivesse off Beleza Mas, cara Foda é meu pai Eu sou fodinha Foda não é palavrão, velho Você tem camiseta Pra criança falando foda Ah, dá licença Não tem camiseta pra criança Falando cuzão Porque é palavrão Agora Camiseta pra criança Falando foda Tem Então para de me roubar Criança não sabe ler? Exatamente Me roubaram, velho Me roubaram Me roubaram Não, não Não quero mais brincar, não Cês tão me furtando Vai ser todo mundo contra mim Inventando que foda é palavrão O dia que foda for palavrão Eu sou um pão de forma Ai Ah, tá O esqueleto não é meu amigo, né Chet, fica de olho Porque eu não sei O que eu tô procurando direito, hein Cara, onde que foda é palavrão, mano Ai O que exatamente eu tô atrás mesmo? Tá ali do lado? Hum, putz Ele tá fazendo barulho Daquele bicho do cacete Cacete é palavrão também Posso falar mais nada nessa live Fazer live de silêncio Eu, Vinícius XIII Leão, coisa de nerd Basalto? Mãos ao alto Tá pra cá? Pra cá? Peraí Ô, filha Putz, eu não tenho Agora Agora estou complicado Agora estou em apuros Eu não trouxe nada pra cacetar os bichos, Chet Se eu fizer isso aqui, pode? Ou vai explodir? Sei lá, né Sei lá, né Nunca se sabe Agora sim Pode vir 15 minutos sem uma palavra Demorou Tá valendo? Quer dizer Não tá valendo, né Acabei de perguntar Não, mas pera 15 minutos sem uma palavra Troco de quê? Como é que eu vou perguntar pra vocês? Ah, é isso aqui que eu tô atrás? É isso aqui que eu tô atrás, Chet? Ai Hum 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 Hummm! 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 Chupa meu pinto então seu vagabundo! Ou era para você ter perdido, CVC tives lido, eu ia anular a parada, mas como eu ia te dar o sub, mesmo assim tá aqui, como pagamento por perder o desafio, eu quero que você cante uma música inspirada em mim! Vocês me roubaram, vocês me roubaram ali, Zotaquinho, vocês me roubaram, na cara larga, velho. Vocês me roubaram muito, velho, vocês me roubaram muito. Vocês estão ligados que foda não é palavrão, né? Eu vou perguntar para minha mãe, minha mãe sabe dos palavrões. Ela me educou, se ela falar que foda é palavrão, vocês ganharam. É isso aqui que eu quero então, chat? É disso aqui que eu tô atrás? Mãos ao alto! Boa, então estouramos! Pô, mas eu nem sei se eu preciso de muito disso aqui, chat, para ser bem sincero. Eu só vi dois. Mas é que eu quero ter tudo para... ter tudo? Porque tudo é foda, né, mano? Casca nem tá aqui, velho. Por que eu não vou falar do cara à toa, assim, do nada? Pra onde... Oh, eu queria mais. Mas tô com medo daquele bicho chupacabra me bater. Mano, inclusive eu rompi meu laço de amizade com o Cascagui. Espero que vocês entendam. Ele combinou de gravar comigo ontem e não apareceu. É a terceira vez que ele faz isso. Então eu vou abrir vagas no meu canal para ser o novo Cascagui, tá? Quem quiser... Quem tiver nome Guilherme tem prioridade. Porque aí você pode ser alguma outra coisa gui. Então mandem currículos, tá? Porque não quero funcionários que não levam a empresa a sério. Chat, qual a coordenada? Qual a coordenada? Era menos quarenta e nove, né, né? Caralho. Menos dezenove? Meu Deus. Tenho tudo errado muito. Menos dezenove... Menos dezenove o quê? Quarenta e nove. Pra cá? É, pra cá. Que música climão, hein? Mó climão, gente. Pelo amor de Deus. Alguém conta uma piada aí. Tá mó clima tenso aqui, velho. Mó clima chato nesse Nether aqui, velho. Pô, você é louco. Climaço. Climaço. Ô, mano, inclusive... Eu queria muito saber, tipo, uma piada pra falar, tipo... Ah, conta uma piada aí. Aí, tipo, eu queria saber uma piada fixa, tá ligado? Pra toda vez que alguém perguntar uma piada eu falar essa. Só que ela tinha que ser boa, né? No mínimo. Duvido. Ah, vocês já tão pedindo, já, velho. Caralho, tô no... Ei, que isso? Tô bem. É. Nossa, saí desnorteado, mano. Que isso? Eu preciso ser tourado pelo Alípio pra ser o novo Casca? Não, mano. Pode ser pelo... Pelas galinhas também lá. As galinhas de boa. Gente, será que esse bloco... Ô! O bloco que eu mostrei pra vocês é ele inteiro assim? Fala do pato? Que pato? Se comer meu cu com alguma coisa, você tá fugido. Ô, chat, eu acho que ele não é inteiro assim, não. Eu acho que ele é diferente, hein, mano. O bloco tá diferente, mano. O que você acha de caça de saci? Ué, tem mais de um? Achei que só existia o saci do sítio do pica-pau amarelo. Era uma vez... Não, esse do pintinho que não tinha cu é muito ruim, mano. Ô, mano, será que tem alguma... Ah, refina. Refina. Como é que eu refino? Eu boto ele nessa fornalha fodona aqui, chat? É tipo aqui? Não, né? Não. Será que é naquele bagulho de cortar? Ou eu tenho que botar ele na crafting table? Puta, se eu tiver que fazer... Puta que pariu. Se eu tiver que fazer tipo... Não era aqui que eu queria, era aqui. Se eu tiver que fazer tipo um bagulho... Nossa, shit. Nossa, shit. Rendeu muito menos do que eu esperava, velho. Tchau. Tchau.